Vem, 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 porque aqui é a Legítima Super 10 que tem pra você mais de 50 mil itens à sua inteira disposição com preço único de 10 reais. Olha só o que você encontra aqui na Legítima Super 10, é o mundo de opções para você levar para a sua casa ou presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais. Aqui na Legítima Super 10 tem quadros por apenas 10 reais, isto mesmo, qualquer quadro por apenas 10 reais, mas tem muito mais. Na Legítima Super 10 tem calçados, na Legítima Super 10 tem confecções, na Legítima Super 10 tem ferramentas e um mundo de opções para você levar para a sua casa ou mesmo presentear a quem você tanto gosta com preço único de 10 reais, porque aqui é a Legítima Super 10. A Legítima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Doutora João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja com preço único de 10 reais.